Como instalar uma rede multicamada? Grau de dificuldade? Um martelo. A recente adição à canalização sem soldadura, a multicamada possibilita fazer um circuito completo à vista ou encastrado. Fácil de instalar, flexível à mão, dirigido a algo novo e à renovação, a instalações sanitárias ou de aquecimento. Irá precisar de multicamadas, em rolo ou em tubo, abraçadeiras para tubos e conectores. Também precisará de saídas divisórias específicas para multicamadas. Para conexões automáticas, para pequenos projetos ou reparos menores, use um corta-tubos e um calibradores. Para conectores de compressão, para projetos pequenos a médios, use um corta-tubos, um calibradores e uma chave inglesa. Para conectores de rebitar, para grandes projetos, use um corta-tubos, um calibradores e um alicate de rebitar. Consiste em duas camadas de pé, apertando uma camada de alumínio. O polietileno, com maior resistência térmica, limita a dilatação, mesmo a altas temperaturas. A camada de alumínio forma uma barreira anti-oxigênio, que protege contra a corrosão e evita a formação de lodo em circuitos de aquecimento. Os tubos RET permitem uma instalação aparente que valoriza a estética. Para o encastre ou a passagem em divisória ou conduta técnica, use multicamada de rolo. Cada peça de equipamento tem um diâmetro de tubo suficiente para assegurar um bom fluxo. Encontramos, geralmente, 16, 20 e 26 milímetros e o diâmetro indicado corresponde ao exterior do tubo. A multicamada pode ser misturada com uma instalação existente de cobre ou pérs, graças ao conector de união mista. O conector automático é principalmente para projetos de pequena extensão ou de reparação. Solução rápida e eficaz, mas deve ser acessível ou, pelo menos, visitável. O conector de compressão é para projetos pequenos e médios. Também deve ser acessível ou visitável. O conector de rebitar é cada vez mais popular entre canalizadores. Abranja a gama de necessidades e destina-se a instalações de médio ou grande porte. Pode ser encastrado e a sua implementação requer alicate para rebitar. Seja qual for o conector usado, o corte requer o máximo cuidado. Use um alicate corta-tubos para cortar de forma precisa. O calibrador prepara a área de corte antes de montar um conector. O uso da ferramenta no tubo dá-lhe uma boa curvatura, por vezes ovalizada pelo corte. Empurre o tubo até parar. O branco do tubo deve aparecer através da janela do conector. Engate o anel e coloque o acessório dividido perto do rebordo do tubo. Depois, encaixe o conector no tubo e aperte o anel ao segurar o conector com uma chave inglesa ou alicate. Aperte até sentir resistência e complete com um quarto de volta adicional. Não é preciso forçar, pois o anel proporciona compressão suficiente para garantir a estanqueidade. Pressione o tubo até que o branco da multicamada apareça no pequeno orifício da ponta. Em seguida, use os alicates de fricção para encostar ao anel de latão. Esse engate é equivalente a uma solda. Para equipar a nossa casa de banho, o fornecimento de água quente e fria chega à banheira com um diâmetro de 20. Depois, volta em diâmetro 16 para o lavatório. A água fria prossegue para abastecer o WC. Não há problema em conectar-se a uma instalação de cobre existente. Basta usar conectores com uniões mistas automáticas. Prepares a multicamada com o calibrador e instale o conector. Na torneira da banheira, instale duas passagens para elevar os tubos de 20 de diâmetro por trás da dobragem. Um kit de saída de divisória é específico para multicamadas. Dois ganchos a 90 graus para a placa de dobragem asseguram a saída do conector à saída da parede. Conecte os ganchos e coloque-os no lugar, puxando os tubos por baixo. Em baixo, conecte as fontes de alimentação com um tubo em T, reduzido, e que volte depois para o lavatório com um diâmetro de 16. Abraçadeiras especiais mantêm o tubo contra a parede. Faça um furo. Bata na cabeça da abraçadeira para fazer entrar a cavilha no orifício. Em seguida, retire a peça que sobrepõe a abraçadeira. A multicamada pode ser dobrada à mão, mas o uso de uma mola de flexão é a garantia de uma curva perfeita. O lavatório é fornecido com o diâmetro de 16. A água fria é conectada com um T de derivação para depois alimentar o WC localizado mais longe. A água quente sobe pela dobra do tubo. Uma conexão final de cada tubo permite a conexão dos conectores das torneiras por um tubo flexível. Uma tecnologia profissional para que todos possam instalar dispositivos sanitários ou uma rede de aquecimento. O que é ca不到 da tarde? A vier ml media sobe já pode ser filtro punisháveis porque hoje em dia com a mente. A cumprão pode ser que... A cumprão pode ser que ela pode ser... O que é treinado por um tubo e vacto infox...